Eu achei que o documentário valorizou a fé cristã de uma maneira geral e realmente ele valoriza também a Igreja Católica. Em um mundo de muitas críticas e muitos problemas, a gente vê a grandeza que é a fé cristã e, em particular, o catolicismo, nesse aspecto da Eucaristia. E a gente vê assim, as imagens são muito bonitas, a música, ele reitera, reitera a mensagem do memorial de Cristo.